Já achei, já achei, já achei. É mesmo, é? Onde é a Vale? Não sei. E eu sei onde que é? Quem tá no Termite aí? Ninguém. 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 Em vez de vir no Termite pra abrir uma pelereca aqui pra nós? É verdade. Vai, capitão. Não consegue. Isso aí, capitão. Isso aí, capitão. Vai, Gilson. Vai, Gilson. Já tô lá dentro, Gilson. Já tô aqui dentro, Gilson. Eu tô batatando, eu tô batatando. Matei. Ah, bosta. Porra. Cara, do meu lado, nego. Burrice. Ai. Porra, a mira tá com... Oh, a mira tá com, filhão. Vai segurando, jovem. Pra ensinar vocês, né, que coloca câmera aqui. É aqui que coloca câmera, sabia? Eu não sabia. Olha como a gente tá gravando, tá? Pra que agredir? A mulher do Gilson tá dando pau nele aqui. Taca-lhe, pau. Taca-lhe, pau. Caso não, galera. Fudeu. Eu subi, eu subi, eu subi. Tá aqui, ó. Peguei, peguei esse viado. Peguei esse viado. Peguei. Opa! Só vim, filhão. Puta, que pariu. Morri. O cara é diamante, nego. O cara tem respeito, mano. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Mano, eu vou entrar lá, foda-se. Oi, meu chapa. Não. F***. Aaaaaah! Cara, eu tava mirado já, velho. Vai tomar no cu. Errou, errou, errou. Eita, porra. Amor, vai... Amor, pega a tampa ali pra aí. Hã? Pega a tampa ali pra aí. Que tampa? Do seu cu, diabo. Aaaaah! Aos ideia! Aos ideia, mano! Começou, a começar. Foi de recruta ainda. Sério mesmo? É, eu esqueci de falar. Tá de sacanagem, não tá? Tô respondendo o pessoal aqui Cara, filho da puta Eu fui de recruta mesmo Vai tomar no cu Tem um cara lá, ó Caralho, filho da puta Toma, trouxa Pau no cu Bota essa cabeça de novo aí, seu cu Não Alguém morreu no cap Até 10 Morreu, Igor Ai, ai Ficou nada Checa a granada, Igor Vai Não Vai, Igor Por quê? O refém tá lá Não, mas isso aí Isso é engraçado Checa Corre perigo Não, mas tem jegue Tem jegue, né? Tem jegue lá Olha ele aqui Hahahaha Cusão Só escutei Ai Pega, pega essa porra Bosta Vai tomar no cu Se eu não sei, tá? Qual é, maluco? Vai dar tiro aí, porra Foi não, né? Jogar de 38, filhão Vai segurando Os caras tá tudo andando em cima de mim aqui, negro Fazendo sexo Anal ainda Vai pra porra Tá vindo um cara aqui Você vai morrer Toma na boca, Twitch Essa doze é do caralho, filho Eu lembrei porque que eu agora Vou jogar Puta que pariu Eu tomei um susto, miséria Mano, eu tô matando mais que vocês, velho Tá na hora de vocês matarem alguma coisa, né? É, ué Aí, Gil, você tá botando alguma carga aí É termais Aê, Gil, sim Tinha um outro lá, velho Tu é cego Vai morrer ainda Vai morrer os dois, quer ver? Finalmente Minha voz tá esquisita, não tá? Obrigado pelo vácuo aí, ô, seus viados Desculpa, tava sem o controle E o que que o controle tem a ver com o ouvido? É que o controle está no auge Ó o Bunch, abaixadinho, caçando drone Quer ver? Achou o meu Filha da puta Corre! O Bunch tava noidando ali, caçando... Eita, porra Quebraram o meu drone ali Toma, trouxa Toma, cuzão Tomou um na boca Vai lá no menu do videogame Configurações What? Valeu, The Dash Obrigado Desculpe O The Dash matou o refém Cusão, mano É sim Deixa eu testar, deixa eu testar essa duas em você, Lima Vem cá Não Não, deixa eu testar aqui Ah, cara Filha da puta Sabia que vocês estão dando choque no refém, porra Sabia, não Puta, mano Tá acostumado, agora vai ser foda Peguei Essa doze é do caralho É Bora! Hoje não! Hoje não! Nossa, o Kremori, quer ver? Pô, o bagulho tava de frente pra mim Eu não vi, mano Eu também apertei pra pular Burrice Dei mole, mano Burrice Vai ali, Magel Confio em você, hein Ela continua pra sua direita Vai, ruxa pra direita, Lima Pode luchar Sua esquerda agora Para sua esquerda, Lima Meu Deus, vai morrer, mano Vai morrer Nossa, os caras tudo vão na seca pra cima do Lima Se abaixa, Lima Se abaixa Ô, Lima O que você fez, Lima? Pelo amor de Deus A gente perdeu por causa do Dedeste Porque esse viado matou o refém A gente ia ganhar aquela Nossa Senhora Bosta Eu tô aqui no final Pra falar Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscreve no canal Se você é novo Valeu todo mundo que assistiu Lembrando que o canal do Gilson Tá aí na descrição Ou então no cardzinho Tá aqui assim É só clicar Que você vai direto pro canal do Gilson E não se preocupe Vai ter vídeos aí Direto Porque agora tá mais complicado de editar Como vocês viram A parte que tem um termite Abrindo a boca e fechando Aquilo ali é meio complicado De ficar fazendo toda hora Então é coisa nova Das edições aqui Que vai vir nos Dorgas aí Vai ser muito louco Meu, muito louco Vocês não tem noção Vamos embora ver como é que vai ser Essa parada mais pra frente Muito obrigado pelo apoio de vocês Lembrando de novo Não esquece de se inscrever Dar o seu joinha E comentar o que você achou do vídeo E também Deixa o seu like aí Tamo junto Salve pra todo mundo aí Eu ainda tô com minha voz ferrada Mas eu vou recuperar Essa vozinha gostosa Que eu tenho Qualquer hora dessa Eu preciso só recuperar a voz Já tô sarada A gripe Mas antes como eu Não existe Hehehe